Salmo 59 Salmo 59 Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Por causa da tua força eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo se não esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba. E pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Consome-os na tua indignação. Consome-os de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina em Jacó até aos confins da terra. Salmo 60 E tornem-os a vir à tarde e deem enganidos como cães, rodeando a cidade. Vagueiem, buscando o que comer. Passem a noite sem se fartarem. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã. Louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu fostes o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa. É o Deus da minha misericórdia.